Abertura O dia de hoje nos dá a oportunidade para repensarmos quem somos na verdade, por que estamos errando, por que estamos sofrendo, o dia de hoje é um dia que Deus nos deu para refletirmos, para vivermos construindo a nossa harmonia, tanto material quanto espiritual, porque tudo que nós vivermos hoje, de errado, nós vamos pagar essa consequência amanhã, em favor do amor e da paz, vamos fazer do dia de hoje o melhor dia de nossas vidas, como eu costumo te lembrar todos os dias, você hoje já agradeceu a Deus por mais esse dia de vida? Eu quero falar com você bem de perto, meu amigo e minha amiga, você que é mãe, você que é tio, esta avó tem uma netinha de 13 anos de idade, que está sendo vítima, que está sendo atacada por espíritos homicestores, vamos prestar atenção nesse vídeo, roda o vídeo. Ela tem 13 anos e ela está dando muito trabalho, eu estou achando que é coisa espiritual dela, ela está se cortando muito, sabe? E disse que vai embora de casa, queria que você fizesse alguma coisa, por favor. Eu quero que você, junto comigo agora, largue tudo o que você está fazendo e vamos juntos, pedir a São Jorge Guerreiro, ele possa afastar essa entidade que está perturbando essa menina. Ó Senhor Ogum, Santo Guerreiro, meu São Jorge, com a tua espada eu te peço, vá onde está essa menina e retire dos caminhos dela essa corrente obsessora. Empeça, Senhor Ogum, São Jorge Guerreiro, Inhansã e tantos santos e todos os orixás, com a permissão de Deus Pai Todo-Poderoso, que essa menina possa receber dessas correntes espirituais a força, o axé, para expulsar do caminho dela essa corrente obsessora. Eu vou responder um e-mail de uma pessoa que eu recebi da cidade de Mirandópolis, o nome dela é Mercedes, e a Mercedes fala que ela tem uma vontade muito grande de receber uma psicografia do pai dela. Você quer ver os motivos? Olá, Roberta e Diogun, eu me chamo Mercedes, eu moro na cidade de Valparaíso, interior de São Paulo. Gostaria muito de te fazer uma pergunta. Eu tenho um grande sonho de receber uma psicografia do meu pai, que faleceu no ano de 2000. Ele morreu segurando as minhas mãos. Ele tentava me falar algo, mas não conseguia, que nunca tinha sido revelado. A ninguém, alguns parentes nossos dizem que o meu pai poderia ter morrido com alguma mágoa de mim ou de alguma pessoa. O Béreo Diogun, você poderia me ajudar? Depois que o espírito parte, depois que o espírito desencarna, nada mais do mundo carnal para ele interessa. Se o seu pai, em vida, ele quisesse, o que você supõe, te falar, eu tenho isso em tal lugar, eu tenho isso guardado escondido, ou eu tenho dinheiro escondido, e esquece que isso nunca será revelado a você, mesmo que tenha. E quando a gente deixa essa matéria humana aqui, e a gente vai lá para a casa do pai, a gente se desligou da matéria, a gente se desligou da carne. E quando a gente se desliga da carne, a gente também se desliga do plano material. Quantas vezes eu estou conversando com espíritos, e eu peço até para eles me contarem uma história de quando eles viveram aqui na Terra, e eu pergunto alguma coisa, eles olham para mim e dizem, esqueci, não lembro disso não. Mas eu lembro disso, que não é aquilo que eu queria saber. A linguagem deles, a comunicação dos espíritos, é muito diferente da comunicação nossa. Ela é muito diferente. Eu quero falar com você agora, tem muita gente me perguntando sobre sonhos. Sonho. Tem muita gente que diz assim, olha, eu sonhei com uma cobra. Eu fui comprar o bilhete da cobra, joguei o bicho na cobra, e não ganhei. Outras pessoas dizem assim, eu sonhei com um acidente, e estou com medo. Esse acidente nunca acontece. Nunca. Então isso é sonho. O sonho é quando o espírito, quando o espírito ele desprega da matéria. Você está vendo um corpo deitado? Ele está dormindo. Está vendo o espírito saindo do corpo? O espírito fica frente a frente com o corpo. Naquele momento ele liga o laço espiritual, que é o carmático. Quando nós vemos o mundo, o cordão é quem nos sustenta. Está vendo ele levantou? Olha aquela luz que ele solta, é um cordão umbilical. Ele pega, ele é espírito, e fica na matéria. Ele sai pelo mundo agora. Ele vai passear. Normalmente ele vai a lugares que ele viveu numa das vidas dele. Ele vai buscar aquilo que ele já foi no passado. E você sonha. Quando você acorda, você lembra parte desse sonho. E não vai acontecer nada daquilo. Agora eu quero te mostrar a diferença do sonho, que é a premonição. A premonição é outra coisa. A premonição é mais forte. É muito mais forte. E ela acontece de duas formas. Uma forma, o teu espírito está alertando você mesmo. Nós temos um caso, muito conhecido no Brasil. E eu vou mostrar, dos mamonas assassinos, roda aí. E faz uma revelação. A última, 12 horas antes de morrer. Essa noite eu sonhei com um negócio assim, parece que o avião cair, eu não sei. Você percebeu que o espírito dele falou pra ele. Não foi um sonho, foi uma premonição. Avisou que se ele voasse, ia acontecer um acidente aéreo. Aconteceu com os mamonas assassinos. E quantas pessoas, que às vezes acordam, eu sonhei que vai morrer uma pessoa na minha família. E aqui ele fica perturbando, perturbando, perturbando. Passa-se uns dias e morre alguém na família. A premonição é quando o teu espírito não sai da matéria. Ele fica na matéria e ele te dá um aviso. E o aviso se torna premonição. Como se fosse uma previsão. Entendeu? A diferença do sonho e a diferença da premonição. Se você tiver alguma dúvida, você pode me mandar um vídeo. Olha o número do meu WhatsApp. Esse é o meu WhatsApp e sou eu que respondo. Se você tiver sofrendo de algum mal espiritual, você pode me mandar um vídeo. Hoje nós tivemos a nossa ação do bem. A nossa ação comunitária. A equipe aqui do Ilê, a de Leusa, a Dona Maria, a Priscila, eles se reuniram logo pela manhã e foram fazer comida para a gente dar para essas famílias carentes. Porque você imagina, hoje você vai no supermercado, pacote de arroz foi para 19 reais e custava 11. Tudo está muito caro. E se nós temos a oportunidade de ajudar, por que não ajudar? E eu quero pedir e que Deus me ouça. Senhor Deus, me dê essa capacidade de eu poder ajudar meu próximo. Que a paz do Senhor Deus esteja na sua família, no seu lar e na sua vida. Segunda-feira nós voltamos com mais um programa Robério Diogo.